No dia 25 de agosto é celebrado o Dia do Soldado, dedicado a celebrar todos os homens e mulheres que dedicam amor incondicional à pátria. A data é comemorada no Brasil e faz referência ao dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O Major Tiago Campos, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar em Rolim de Moura, fala sobre essa data tão especial. É um prazer falar com todos vocês. Hoje é uma data especialíssima para todo militar, militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, que são as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros. Hoje nós rememoramos a figura do Duque de Caxias, um nobre militar, patrono do Exército Brasileiro, e nessa data é remontado o nascimento dele, dia 25 de agosto. Então, apesar de elevar o nome do Dia do Soldado, essa data no imaginário nacional, patriota nacional, acaba se consolidando como talvez o dia dos militares, de alguma maneira. É nessa data que nós celebramos as virtudes do Duque de Caxias em nós. O comprometimento, a dedicação, a resiliência, a coragem de enfrentar o perigo, a empatia de se colocar na condição dos mais vulneráveis. E nós, policiais militares, em Rondônia e aqui no 10º Batalhão também, comungamos desse sentimento. É um dia muito expressivo, infelizmente, pela difícil conjuntura que nós vivemos do coronavírus, do novo coronavírus. As solenidades militares não foram realizadas, nós adiamos para uma data onde houver mais segurança. Mas temos que, nessa data de 25 de agosto, estarmos felizes, se lembrarmos essas qualidades que o Duque de Caxias nos inspira. Enfim, é uma data muito expressiva para todos nós. Temos orgulhos de sermos soldados, temos orgulhos de sermos militares e de fazer exatamente o que nós fazemos. O comandante ainda relata sobre a vida do policial militar e os riscos que esses soldados e profissionais passam para trazer proteção ao cidadão. A vida do policial militar é uma vida gratificante. É uma vida profissional intensa, exigente, mas muito gratificante. É uma honra envergar uma farda, é uma honra fazer parte de uma instituição que tem um papel singular, ímpar, que é conhecida por ser força pública para a população, é conhecida como sendo força pública para várias instituições, sem as quais as leis, as ordens seriam meras abstrações. Isso é um ser policial militar, dar efetividade às ordens, à segurança, à proteção às pessoas é fantástico, é sensacional. É incrível ser policial militar. De toda forma, isso é muito exigente de nós. E nós compactuamos em uma só profissão dois caminhos, de sermos militares, de toda a ritualística, de toda a seriedade, de toda a austeridade que a profissão militar exige. E, ao mesmo tempo, nós, policiais militares, somos policiais. Somos a instituição que mais está na ponta da linha, enfrentando o perigo. Nós somos a primeira e a última raça, a última barreira entre as pessoas de bem e as pessoas que cometem crime. E isso nos coloca em condições de dificuldade, de perigo, de risco, de contágio. Somos pessoas comuns, não somos melhores nem piores. Somos diferentes por aquilo que fazemos. Temos essa cobrança permanente. Os nossos valores, os nossos deveres éticos, nos cobram diariamente para que continuemos sendo militares e policiais militares. Não é fácil, repito, por ser uma profissão que extrai muito de nós. Mas fazemos isso com muita satisfação. Há quem diga que a profissão militar é muito mais do que é exatamente uma profissão. É um sacerdócio, é uma entrega devida. E, nesse dia do soldado, é bom lembrarmos disso. O que fazemos com muito sacrifício, às vezes e várias vezes, sem os recursos suficientes, sem ter os meios necessários. Mas o policial militar, ele é versátil, ele é resiliente, é compromissado como resultado. Não me vejo, enquanto pessoa do povo comum, enquanto cidadão, viver numa comunidade que não possa contar com policial militar. Certamente, em todos os momentos da minha vida que eu precisar de ajuda e de segurança, eu recorrerei a algum policial militar.